Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Pereira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal, no nosso segundo momento, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthe, e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós iremos dar sequência ao assunto que a gente vem vendo aí nas outras aulas de linguagens, que é sobre o gênero textual assombração. Nas aulas anteriores, nós entendemos o que é um conto de assombração, né? A gente analisou algumas características desse gênero textual. Nós também fizemos a leitura de alguns contos de assombração e fizemos uma análise deles, né? Na aula de hoje, nós iremos aprender a produzir um conto de assombração, que é tão divertido quanto a leitura deste conto. Alguém lembra o que é um conto de assombração? Quem é aí que lembra? O que é conto de assombração? A gente já sabe que o conto de assombração é um gênero textual, mas que tipo de gênero textual é esse? Por que conto de assombração? Porque o objetivo desse tipo de texto é gerar aquele suspense, né? Desenvolver aquele sentimento de medo, né? E como é que são esses personagens que fazem parte desse tipo de gênero textual? Geralmente se tem um ser que é o assombrado, né? Que é aquele que vai sentir medo e tem-se a assombração, que é aquele ser sobrenatural que é utilizado para fazer medo a esse outro personagem, certo? Lembrando que essa assombração é algo sobrenatural, né? Algo como, por exemplo, um fantasma, né? Um espírito. É utilizado também monstros, né? Alienígenas, seres sobrenaturais, certo? Onde pode acontecer uma cena de assombração? Quem é que lembra? Em que espaço geralmente se acontece esse tipo de texto, né? Qual o cenário aí que é utilizado para desenvolver aí esse tipo de texto, que nesse caso seria assombração? Qual é o cenário? Geralmente se utiliza um vilarejo, né? Se utiliza uma rua escura, deserta, pode-se utilizar também uma floresta à noite, né? Com os ruídos ali do vento, de algumas aves exóticas, como a coruja. Outro espaço também que é utilizado para os contos de assombração e são bastante utilizados, são cemitérios, né? Ou casas mal assombradas, um castelo mal assombrado também pode ser o cenário aí desse tipo de conto, né? E para que serve esse tipo de conto? Esse tipo de conto, ele é utilizado para a gente se divertir, né? Ouvindo esse conto, mas é aquela diversão que vai gerar um suspense, aquele medinho assim gostoso, né? De se sentir. É para isso, certo? Lembrando que os contos de assombração, o objetivo dele, né? E muitos autores, como a gente viu na aula passada, quando a gente estava estudando uma autora, né? A Heloísa, que é de contos de assombração, é que o objetivo não é fazer medo. O objetivo é fazer com que a gente aprenda a lidar com o medo. Eu gosto muito de filmes de terror, eu gosto de textos de terror. Por quê? Porque ajuda a gente a se libertar de alguns medos que a gente tem. Por exemplo, durante a nossa infância, a gente tem medo de dormir sozinho, a gente tem medo de dormir no escuro, né? Da escuridão. E esse tipo de conto vai fazendo com que esse medo que a gente tem desse sobrenatural, né? Que a gente sabe que não existe, faz com que a gente aprenda a lidar com ele e, através do texto, isso passa a ser uma diversão, né? A leitura de um texto de assombração nos diverte. É tanto que várias crianças se reúnem, geralmente gostam de fazer a barraquinha ali com lençol, ou dentro de uma barraca mesmo física, ficar no escuro, utilizar lanterna para poder contar esse tipo de conto, né? Uma forma de diversão. história. E hoje nós iremos produzir um conto de assombração. Histórias de terror podem ser tão divertidas de se escrever quanto de ler. A gente que gosta, quem gosta aí de ler um conto de terror, ao escrever é tão divertido quanto. Por requerer que o leitor, ele acredite o suficiente na história para ficar assustado, perturbado, enojado. Pode ser um gênero difícil de escrever bem, né? Ele não é tão fácil assim para se escrever, porque o objetivo é fazer com que o outro sinta medo, né? Tem aquele suspense também, desenvolver aí da história. Então, ele não é tão simples de se escrever bem, justamente porque a gente tem que entrar no universo do leitor, para que ele acredite o suficiente na história, para que ele entre na história, se veja como personagem da história, se assuste, se perturbe, fique enojado com aquela situação. Mas, como qualquer outro gênero, né? Pode ser dominado com planejamento, paciência e prática. Então, se a gente planejar direitinho a escrita desse texto, se a gente ter paciência, né? Ao escrever esse texto e se praticar bastante na produção do texto, ele se torna aí algo mais fácil. Então, vamos lá. Esteja consciente da natureza subjetiva que o horror carrega. Assim como a comédia, o terror, ele pode ser difícil de escrever, pois o que faz uma determinada pessoa se apavorar e gritar pode fazer com que outra boceja. Ou seja, os meus medos podem ser diferentes dos medos de vocês, né? Então, geralmente, quando a gente vai escrever uma história de terror, o interessante é que a gente tente lembrar das coisas que fazem medo a gente para que a gente utilize aquilo ali no papel, né? Que ser sobrenatural faz medo? Que lugar eu sentiria medo de ir? Então, a gente utiliza tudo isso aí na hora da escrita do nosso texto. Só que é igual a comédia. Quando a gente vê um comediante fazendo um stand-up, alguma coisa assim, alguns sorrirem muito, né? Outros, não. Não acham graça naquela piada, né? Assim também são os contos de terror, que para alguns pode gerar medo, né? Essas pessoas, elas podem se apavorar e para outros, não. Para outros, ela fica com sono de ouvir aquela história porque aquilo não faz medo para ela e que é normal isso acontecer, né? Então, para a gente escrever um texto de assombração, um texto de terror, a gente precisa ler muitas obras de assombração, muitas obras de terror, certo? A gente precisa se familiarizar com o gênero, né? Tentar analisar ali nesses textos que a gente está lendo, os cenários, os personagens, né? O momento ali do clima, que se suspensa aí nesse tipo de história. Então, é interessante que a gente leia exemplos impressionantes das histórias clássicas de fantasmas ao horror contemporâneo, certo? Analise, então, esses exemplos de terror. Então, depois que a gente ler esse texto, a gente vai passar a analisá-lo, certo? Então, vocês vão escolher um ou dois que vocês tenham gostado muito de ler ou que achem interessante em termos de trama, personagens, o final é surpreendente para criar uma história que será a história de vocês. Então, escolham aí, leiam primeiro muitos contos, né? De terror, de assombração. Escolham dois, os que vocês acharem mais interessantes. Analise o cenário, analise os personagens e aí vocês vão construir a sua história já tendo mais intimidade aí com esse tipo de gênero textual. Pense nas coisas que mais assustam ou revoltam você e vocês vão utilizar isso para construir a história de vocês. vocês vão fazer uma lista, uma lista aí de tais medos, né? Dos medos que vocês têm. Pense em como você reagiria se estivesse em uma situação que o obrigasse a confrontá-los. Essa parte aqui, nós estamos fazendo o planejamento da nossa história. Então, vocês já estão listando ali os medos, né? As coisas que vocês mais têm medo ou situações, né? Que possam aí revoltar vocês. Vocês vão fazer uma outra coluna. Como é que você reagiria diante daquela situação e que obrigasse, neste caso, a confrontá-los, certo? Você também poderia fazer uma pesquisa sobre o que mais assusta seus familiares, amigos e colegas de trabalho ou de estudos. Consiga algumas ideias subjetivas e pessoais de avô. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa. Se vocês forem construir esse texto no coletivo, com seus colegas ali, desenvolvendo esse trabalho, né? Vocês podem estar pesquisando com eles mesmos. Ou se não, se vocês tiverem que produzir aí na casa de vocês, vocês podem estar fazendo essa pesquisa com os familiares de vocês, com a sua mãe, com o seu pai, seus irmãos, primos, avó, avô, tio, tia. E perguntando para eles sobre o que mais assustam eles e como eles reagiriam se eles estivessem diante daquela situação. E aí vocês vão fazendo as suas anotações. Por que é interessante a gente fazer essa pesquisa com os familiares, com os amigos? Porque vocês não vão escrever somente para vocês. Vocês vão escrever para o leitor, para o outro. Então vocês precisam compreender o que é que assusta esse outro, né? Já que o objetivo de um conto de assombração é assombrar, né? Assustar o outro. Causar pânico, né? Através da leitura desse tipo de texto. Pegue uma situação comum e crie algo horripilante em cima. Use a imaginação de vocês para criar uma reviravolta em uma cena rotineira. Por exemplo, se é uma situação em que uma pessoa ela sempre pega o metrô. Então vai acontecer alguma coisa naquele metrô, naquele dia. Se é uma situação onde todos os dias essa pessoa, ela vai caminhando à noite para casa, pode criar algo horripilante que aconteça ali naquele trajeto, né? A própria casa, né? De repente, pode aparecer um alma apenada, um fantasma, né? Alguma coisa ali na casa, algo que faz parte da vida diária desse personagem. E de repente, essa situação que era simples, que era comum, se torna horripilante. Use uma situação para limitar ou encurralar seus personagens na história, certo? Então, vocês... Ali é uma situação simples, é corriqueira, é comum, é... Mas aí vocês vão colocar uma situação dentro daquele cenário ali que encurrale esse personagem, que limite esse personagem a fazer alguma coisa, certo? Pense em quais tipos de confinamentos mais assustam vocês, onde você mais temeria ficar preso ou encurralado. Por exemplo, em um cemitério, de repente os portões se fecham, você fica trancado no cemitério, ou na capela do cemitério, do próprio cemitério, ou numa casa mal-assombrada, a porta do quarto se fecha. Então, pense em uma situação em que vocês temeriam aí, ou um local em que vocês temeriam ficar preso ali. Ou então, encurralado. Pode ser uma rua escura, um beco sem saída, né? Prenda sua personagem em um espaço como uma cela, um caixão, um hospital, ou uma cidade abandonada, ou então em uma ilha. Isso vai criar conflito e ameaça imediatos, ameaça imediatos e marcará a sua história com tensão e suspense. Porque as pessoas vão pensar assim, o que será que vai acontecer? Ah, ele ficou preso ali, ele está numa cidade abandonada, ele está sozinho ali. O que será que tem nessa cidade? O que vai acontecer com esse personagem? Então, vocês vão criar uma situação de tensão para aquele personagem ali, e ao mesmo tempo, suspense. Faça com que sua personagem restringe os próprios movimentos, isso mesmo. Vocês podem aí limitar, restringir os movimentos desse personagem. Por exemplo, ele pode ser um lobisomem que não quer machucar ninguém na próxima lua cheia, então ele vai fazer o quê? Ele vai se trancar no calabouço para que ele não ataque ninguém, certo? Por exemplo, suscite emoções extremas em seu leitor. Por se apoiar na reação subjetiva do leitor, que é essa parte de sentimento, a história deve criar personagens diversos, com diversos sentimentos. Esses sentimentos devem ser intensos, inclusive a gente pode colocar aí na história o choque, a paranoia, o pavor aí. Lembrando que se utiliza poucos personagens nesse tipo de história, então não encha aí sua história de personagem, porque ela pode ficar sem sentido, né? Tem-se apenas, nós temos um personagem assombrado, ou pode ser dois ou três personagens assombrados, e uma assombração. Então tem que ter poucos personagens, porém a gente tem que despertar aí, durante o desenvolver da história, despertar no leitor, né? Esse sentimento de choque, de medo, paranoia, pavor mesmo, tá? Use detalhes medonhos para tocar o terror nos seus leitores. Como assim, Pró? Adicione itens sobrenaturais, ou medo do desconhecido e do impossível, como por exemplo, a gente pode pegar alguns animais, insetos, por exemplo, aranhas, né? Que tem o tamanho de um urso, ataque de zumbi, que é algo que faz muito medo, ou uma garra alienígena segurando um pé em um ambiente muito escuro. Imagina aí uma pessoa caminhando no escuro, e de repente, uma mão aí, alienígena, uma garra alienígena, pega o pé, segura o pé dessa pessoa. Ou então, ela está ali no cemitério, de repente, começam os zumbis a aparecer e pegar no pé dela, quando ela vai tentar correr. É algo que causa medo, né? Então, esses detalhes, assim, pode tocar terror no leitor. Detalhes psicológicos aterrorizantes, como uma personagem que chega na casa e encontra uma outra versão de si mesmo. Imagine aí você chegar na sua casa e encontrar uma pessoa que é igualzinha a você, ou alguém que tenha pesadelos paralisantes e que afetem seu senso da realidade. Isso também assusta bastante. Eu já até assisti filmes sobre isso, né? Quando a pessoa sente pesadelo, pode ser uma história assim, ela fica paralisada, ela não consegue se mexer na cama, ela não consegue acordar, e ela fica olhando ali aquele monstro, aquele fantasma, aquele ser sobrenatural, e não consegue se mover. Isso também causa terror nos leitores. E crie um esboço do enredo, né? Uma vez que você encontrar uma premissa, uma situação e ambientação, determine quais emoções vocês querem explorar ali dentro daquele texto. Decida os tipos de terror que a história terá e criem aí um esboço, né? Vocês vão colocar mais ou menos assim, ah, os personagens serão tal, 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 o cenário será tal, o personagem de assombração vai ser assim, o personagem assombrado vai ser dessa forma, e aí vocês vão criar um esboço, né? E qual medo, qual emoção que você quer explorar ali, se é o terror, o pânico, né? O medo, o que vocês querem explorar em relação a essas emoções dentro daquele texto. E aí você cria, neste caso aí, o esboço do enredo, né? Do que vai ser escrito. Então, faça com que o leitor, ele se identifique ou se apegue ao seu personagem principal, apresentando detalhes claros da descrição da rotina desse personagem, né? Das relações que ele tem com outras pessoas, por exemplo, e do ponto de vista desse personagem. Vocês podem estabelecer qual é a idade desse personagem, qual a ocupação, em que ele trabalha, descrever como o personagem se vê no mundo, é alguém que é tímida, é alguém que não consegue interagir com outras pessoas, é antissocial, é cínica, é cética, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa descuidada, ela é satisfeita com o que ela é, com o que ela tem, ela tem sucesso ou ela não tem sucesso. Isso aí vocês podem utilizar para poder descrever seu personagem. E adicionar também alguns detalhes específicos na aparência desse personagem, que são únicos nele. Por exemplo, pode ser uma pinta, uma verruga, né? Uma manchinha, o cabelo, o tipo de cabelo desse personagem, um penteado, algo que seja marcante aí nesse personagem fisicamente também. Prepare-se para os maus bocados que a personagem enfrentará e permita que suas personagens tomem decisões erradas e cometam erros, porque isso vai causar ainda mais medo no leitor, né? Por exemplo, se não é para ela entrar em um local, de repente ela entra, certo? Se não é para ela acreditar em determinado personagem que está ali na trama, naquela história ali, para poder levar ele para uma emboscada, aí ele acaba acreditando. Então, permita que esse personagem, ele cometa erro aí no desenvolver da história, que vai fazer com que a história se torne mais horripilante, mais interessante, certo? Mantenha bem claro o que está em jogo para o personagem. O que está em jogo é o que a sua personagem tem que perder se tomar uma determinada decisão ou se fizer tal escolha na história, certo? Se o leitor não sabe quais são os riscos nesse conflito, ele não terá nenhuma perda a temer. Então, vocês têm que deixar claro ali o que vai acontecer se ele abrir aquela porta. Por exemplo, naquela porta está o ser mal-assombrado, o espírito pode entrar dentro daquele personagem, ele abre a porta. Ou, por exemplo, aqueles filmes, que eu acredito que vocês não assistam ainda por conta da idade, mas que tem aquele bonequinho, a Tassino, aquela... Tem uma bonequinha também em um filme que eu não me recordo o nome, mas também que ela tem que ficar presa, que não pode abrir, que ela causa ali terror, certo? E, de repente, esse personagem, ele pega e abre e libera e solta ela dentro daquele espaço. E, assim, começa a desenvolver aí o terror. Inclua um final surpreendente na história. Vocês não vão colocar um final que o próprio leitor já espera, não. Inclua aí um final surpreendente. Quanto você quer criar um final que satisfasse seus leitores, você não quer que esse final resolva tanto o conflito a ponto de não deixar nenhum pingo de certeza. Então, se você deixa essa incerteza no leitor, esse final vai ser mais interessante. Você poderia fazer com que o personagem tenha um momento de realização a respeito do conflito ou de como resolvê-lo. A revelação deve ser o resultado de uma trama de detalhes na história ou cena e não deve ser aleatória para o leitor. É preciso relembrar as características que notarão o desenvolvimento aí da narrativa de vocês. Primeiro, tem que ser uma narrativa curta, deve ser reduzido o número de personagens, justamente para não ficar uma história muito atrapalhada. Tem que se concentrar no tempo e no espaço. A ação é simples e linear, segue uma sequência em ordem cronológica, vamos dizer assim. Deve haver diálogos ali na história, complicações e conflitos, principalmente nesse tipo de conto. E no final, a solução, resolução desse conflito. E vocês devem colocar alguns elementos misteriosos nessa história que assustem o leitor. E deve ter uma moral aí no final dessa história. No desenvolvimento do texto, deve-se retirar uma moral. E para planejar o seu texto, como é que vocês vão fazer? Vocês podem até construir essa tabelinha aí no caderno de vocês. Para quem que vou escrever? A primeira coisa a pensar é isso. Eu vou escrever para quem? O que eu devo considerar para escrever esse texto? Então, vocês têm que pensar em para quem vocês estão escrevendo esse texto, para que vocês possam verificar aí o que vocês devem considerar ao escrevê-lo, certo? E onde irá circular esse texto? Para que tipo de público vocês vão construir esse texto? E, por fim, o que eu vou escrever? E após escrever a história, é interessante que vocês façam a revisão. Vocês vão analisar o seu uso de linguagem na história, analisar ali a escrita, se é uma escrita simples, se as palavras estão escritas de forma correta, a concordância verbal, a pontuação está correta. E ler a sua história em voz alta, que assim vocês vão poder observar melhor se vocês fizeram algo errado ou não. E aqui nós temos uma tabela que vocês podem utilizar para vocês fazerem a revisão do seu próprio texto, onde vocês vão marcar sim, não ou às vezes. Apresenta a descrição detalhada do cenário com adjetivos, as ideias estão articuladas com expressões como então, depois, a assombração anunciada com o clima de medo e suspense, a anunciação dessa assombração aí que causa esse clima de medo e suspense, o texto está claro e adequado para o leitor, há uso de expressões que criam medo, suspense e terror, a ordem em que os acontecimentos do texto acontecem ali, essa ordem está correta, a letra maiúscula é utilizada no texto de forma adequada, por exemplo, no início de frase, nos nomes próprios, o texto está pontuado de modo a garantir a compreensão do leitor, como a gente viu em outras aulas de pontuação, as pontuações fazem com que a gente consiga ler esse texto, compreender o texto, né? Se você não coloca uma interrogação e uma pergunta, o leitor não vai saber se se trata de uma pergunta. A vírgula em um local errado também, ela pode gerar um outro entendimento daquela frase, né? Pode mudar totalmente o contexto, né? A exclamação para dizer se é um espanto, susto, surpresa, né? O texto está escrito sem erros de ortografia, isso também é bastante interessante para que vocês analisem aí, certo? E para concluir, eu trouxe aqui para vocês um conto de assombração. Vamos assistir? A Vingança do Frango Espacial Versão Brasileira Cine Video A Vingança do Frango Espacial 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.